Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem? Já estava com saudade de vocês e desde já quero agradecer a cada um, a cada um de vocês pela presença no meu canal, pela presença ali no meu blog e eu ia agradecer com muito carinho, pelo amor, pelo carinho que vocês têm e que Deus esteja abençoando cada um de vocês, tá? Ah, e quero agradecer também a BioStratos que enviou, gente, quando essa sacolinha chegou aqui na minha casa, eu estava no trabalho e foi minha mãe que recebeu para mim. Gente, eu saltei de alegria, não sei se está bom para ver aí. E essa sacolinha, ela está recheada, recheada de amostras dos produtos, inclusive tem um lançamento aqui que é a linha Especialiste, acho que é Especialiste que fala, se não for, desculpem aí, é aquela da embalagem preta. Então, eu usei o produto, eu usei sim, eu fiz, eu não fiz resenha ainda lá no canal, eu só falei dos componentes que tem, os passos que tem e eu quero trazer, assim, ah, eu esqueci de postar as fotos do dia que eu utilizei, mas não sei se está dando para ver o efeito até hoje. Olha, o brilho que está no meu cabelo. Então, eu amei essa linha e eu pretendo sim comprar, sem contar, gente, o cheiro, o cheiro que é. É uma delícia esse cheiro. Eu sou muito ligada, assim, em produto cheiroso para cabelo. Inclusive, eu quero trazer uma resenha, resenha não, vou trazer umas dicas aí de perfume para cabelo, perfumes para cabelo, que são maravilhosos e baratos. Então, vamos para o vídeo de hoje, que trata-se de como eu lavo o cabelo. Sim, como eu lavo o cabelo. Gente, é um vídeo curto, mas, assim, é onde eu falo o passo a passo de como eu lavo o meu cabelo. Primeiro, eu costumo lavar o meu cabelo três vezes na semana, depende, isso aí, vai depender se eu achar que ele está oleoso, assim, e eu lavo até mais. Mas, no máximo, aí, é umas três vezes na semana mesmo. E costuma ser assim, dá na sexta-feira, meu cabelo está sujo, já está naquele aspecto pesado, oleoso. Então, nesse dia, eu já aproveito e faço uma humectação. Uso algum tipo de óleo, eu uso, tem vezes que eu uso aqui na raiz também, eu uso azeite de... gente, azeite de oliva. Tem vezes que eu uso... ah, vezes que eu uso óleo de canola. Inclusive, aí, tem uma surpresinha vindo por aí, que eu vou testar um óleo para vocês, gente. Depois, se der certo, eu venho trazer aqui para vocês, tá? E, então, vamos voltar. Então, um dia antes, eu faço uma humectação. Antes de dormir, eu passo o óleo, vou... como se eu estivesse hidratando o cabelo, como se eu estivesse hidratando, enluvando ele. Aí, durmo, no outro dia, eu vou lavar. Como que eu lavo? Eu... tem um vídeo aí, que eu fiz, sobre reaproveitamento de materiais, de embalagens, enfim. Aí, eu venho trazer um squeeze, esse aqui é o squeeze que eu uso para lavar o cabelo. Só, eu uso só para isso. Eu coloco shampoo aqui dentro, shampoo transparente. Eu coloco até a metade, ao menos da metade, um pouquinho, e vou e completo com... Até escrevi aqui, ó, shampoo diluído. E vou e completo com água. Eu... tem vezes que eu uso água mineral. Mas quando não tem, eu coloco a água da torneira mesmo, não tem problema nenhum. Fica bom do mesmo jeito. Então, aí, eu vou lavar o cabelo, vou fazendo movimentos circulares, né? Tudo bem. Isso, eu já estou com o óleo aqui nas pontas. Vou, lavo, lavo, lavo. Eu costumo lavar umas três vezes. Eu gosto de lavar três vezes. É, isso depende. Mas a maioria das vezes eu lavo três vezes. Vou tirar totalmente a espuma. Vou, passo de novo. Três vezes. Processo. Aí, quando eu vejo... Ai, gente, desculpa aí. Eu esqueci um detalhe. É... Antes de eu passar o shampoo, eu pego o açúcar, pego o açúcar e vou, pego na ponta do dedo, ou até mesmo eu jogo aqui em cima, assim, e vou fazer movimentos circulares pra... Como se fosse uma esfoliação. É uma esfoliação. Eu vou fazer uma esfoliação. No couro cabeludo, devagarzinho, assim, movimentos circulares. Depois eu venho com o shampoo, junto com ele com o açúcar também, e vou e tiro, né? Hoje eu lavo desse jeitinho que eu tô falando. Eu todos os dias lavo desse jeito, né? Aí, hoje, o meu cabelo aqui, ele tá sem chapinha, sem escova. Ele tá natural, normal, do jeitinho. Do jeitinho que eu lavo, ele secou desse jeitinho aí. Então, tá. Então, primeiro, o que que eu faço? Um dia antes, eu faço uma umectação. Aí, antes da lavar o cabelo, no caso, eu levo uma vasilhinha, um pouquinho de açúcar, coloco aqui na raiz e vou fazer movimentos circulares, venho com o meu shampoozinho e vou, jogando só na raiz. Depois que eu fiz esse processo, eu venho com condicionador, pouco condicionador, e vou aqui, vou fazendo movimento. Gente, sai um pouco de shampoo aqui. Aí, eu vou fazer esse movimento aqui, hidratando o cabelo. Vou hidratando. Depois eu venho e tiro. Depois que eu tiro, eu costumo utilizar um creme pra pentear, mas é raro, às vezes, que eu uso. Só quando eu vejo que meu cabelo tá muito seco, assim, eu venho e uso um pouquinho nas pontas. Aí, o que que eu faço? Eu pego um pouquinho do creme de pentear e pego um olhinho, esse aqui é o super óleo 8 da Frutis, da Garnier. Aí, eu venho, eu pego qualquer óleo, assim, capilar, mas eu prefiro esse aqui porque ele some, sabe? Ele não fica aquele aspecto pesado. Aí, eu venho e pego qualquer creme de pentear aqui e coloco um pouquinho, esquento um pouquinho e passo. Gente, então, essa é a dica de como eu lavo meu cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vocês deixam aí no box, deixam as perguntas aí ou passam lá no blog, tá? E eu quero agradecer a cada um, cada um de vocês que se inscreveram ou que vai se inscrever no canal. Gente, me ajudem na divulgação, tá? Aí, o próximo vídeo, gente, vai ser um teste que eu vou fazer de um óleo aí, gente. Aguardem. Vai ser o óleo. Até hoje não vi, não, na verdade vi sim. Vi uma menina só no YouTube e eu não lembro o nome dela, me desculpem aí. Só vi ela fazendo essa resenha sobre esse óleo. Então, eu não vi outro. Se tiver, me desculpem aí, mas eu vou trazer, eu vou testar primeiro, pra depois trazer pra vocês. Então, beijo minhas flores e meus florildos. Fica com Deus. Um abraço bem forte, tá? Tchau.